É Márcio Bitar É Márcio Bitar É Márcio Bitar Quarito e cinco Nessa eleição eu quero votar Vamos lá galera, ô Márcio Bitar E dá um grito aí, eu sou Márcio Bitar Voto quarenta e cinco, você pode confirmar Nessa eleição eu quero votar Vamos lá galera, ô Márcio Bitar E dá um grito aí, eu sou Márcio Bitar Voto quarenta e cinco, você pode confirmar Voto quarenta e cinco É Márcio na cabeça, confirma eleitor Márcio Bitar e não esqueça Voto quarenta e cinco É Márcio na cabeça, confirma eleitor Márcio Bitar e não esqueça Quarenta e cinco É pra mudar Quarenta e cinco É pra mudar Quarenta e cinco É pra mudar Quarenta e cinco Nessa eleição eu quero votar Vamos lá galera, ô Márcio Bitar E dá um grito aí, eu sou Márcio Bitar Voto quarenta e cinco, você pode confirmar Voto quarenta e cinco, você pode confirmar Voto quarenta e cinco É Márcio na cabeça, confirma eleitor Márcio Bitar e não esqueça Voto quarenta e cinco É Márcio na cabeça, confirma eleitor Márcio Bitar e não esqueça Quarenta e cinco É pra mudar Quarenta e cinco É pra mudar Quarenta e cinco